Ela é maluca, fedeira, mexe devagar e me faz delirar Quando ela passa a barra tudo, será que onde está, na mesa vai dançar Catinha, desce até o chão, desce até o chão Catinha, desce até o chão, desce até o chão Ela é maluca, fedeira, mexe devagar e me faz delirar Quando ela passa a barra tudo, será que onde está, na mesa vai dançar Catinha, desce até o chão, desce até o chão Catinha, desce até o chão, desce até o chão Catinha, desce até o chão. Catinha, desce até o chão, desce até o chão, desce até o chão Catinha, desce até o chão, desce até o chão, desce até o chão Catinha, desce até o chão, desce até o chão. Catinha, desce até o chão, desce até o chão, desce até o chão Catinha, desce até o chão. Catinha, desce até o chão, desce até o chão, desce até o chão. Catinha, desce até o chão, desce até o chão, desce até o chão. Catinha, desce até o chão, desce até o chão, desce até o chão Não se ama mais, é uma coisa tão triste Como pode alguém, fale-se amor se não exercer Sei de mim quem sou, pra dizer adeus A gente não se tem aonde segurar, o barco já dá pra explodir A gente já não tem aonde segurar, é hora de outro sonho surgir Na vida da gente Eu quero saber se você tem alguém, amor como o nosso vai muito além Ter você mais tudo o que eu quero, só nem faz sofrer só se eu te peço Às vezes tanto chora, quero saber onde você está Ainda me preocupo com você, amor Fiz com os olhos, só vejo você, só as lembranças, só me dá prazer Volte pra mim, volte por favor Da minha cama, o seu cheiro, no lelo do travesseiro Ó meu amor, não faz assim Se eu perder você, vai ser o fim Ó se não, eu vou morrer Só quero bem Eu quero saber se você tem alguém, amor como o nosso vai muito além Ter você mais tudo o que eu quero, só nem faz sofrer só se eu te peço Às vezes tanto chora, quero saber onde você está Ainda me preocupo com você, amor Beijo meus olhos, só vejo você, só as lembranças, só me dá prazer Volte pra mim, volte por favor Na minha cama, o seu cheiro, no lelo do travesseiro Ó meu amor, não faz assim Se eu perder você, vai ser o fim Ó se não, eu vou morrer Se quero pra mim Me cutu-tugu-tugu-fogo Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou aglitar? Será que eu vou? Eu sei Já abri o meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar De quem não quer De quem não riu Não sei Os meus pensamentos é ser de você Merece seus olhos lindos e rindo Toda manhã Quero ser seu reino, não sou de ninguém Sou um sentimento que nas contramão Eu sou seu fã Menina, sou seu fã Eu sou seu fã Menina, sou seu fã Eu sou seu fã Me cutu-tugu-tugu-fogo Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou aglitar? Será que eu vou? Eu sei Já abri o meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar De quem não quer De quem não riu Não sei Os meus pensamentos é ser de você Merece seus olhos lindos e rindo Toda manhã Quero ser seu reino, não sou de ninguém Sou um sentimento que nas contramão Eu sou seu fã Menina, sou seu fã Eu sou seu fã Menina, sou seu fã Eu sou seu fã Menina, sou seu fã Nibuatuto E sobreviva Eu sou fã Esse tipo de emoções Menina, sou fã Vijang Iitar Anjo azul da minha vida, vou procurar outra saída Volte logo vem me ver, me esnoco é porque Se tudo é que eu faço, essa opção é nós dois Essa briga entre nós, deixa tudo pra depois Vou te levar pro paraíso, o mais belo e o mais lindo Porque eu sei que é você, é a razão do meu viver Vou te levar pro paraíso, o mais belo e o mais lindo Porque eu sei que é você, é a razão do meu viver Vou te levar pro paraíso, o mais belo e o mais lindo Porque eu sei que é você, é a razão do meu viver Me desculpa se eu te magoei Te feri e te machuquei Me perdoa Não vamos terminar assim, porque é coisa tua O difícil foi que é você, é a razão do meu viver É você que eu sempre fiz, é com você que eu sou feliz Vem me dizer que me ama É você que eu sempre fiz, é com você que eu sou feliz Vem me dizer que me ama Me desculpa se eu te magoei Te feri e te feri e te machuquei Me perdoa Me perdoa Não vamos terminar assim, porque é coisa tua É você que eu sempre fiz, é com você que eu sou feliz É você que eu sempre fiz, é com você que eu sou feliz Vamos simbol, regaço, bero Simbol, araba, acho velho Olha a novinha que chegou, está dançando no salão Bacharada todo dia querendo passar a mão Ela sai de saia-tunca, traz a dança sem parar E a louquinha todo dia querendo liberar Olha a novinha que chegou, está dançando no salão Bacharada todo dia querendo passar a mão Ela sai de saia-tunca, traz a dança sem parar E a louquinha todo dia querendo liberar Ela rebola a balança e quebra as perninhas Está cheia de tesão, está ficando amoradinha Ela rebola a balança e quebra as perninhas Está cheia de tesão, está ficando amoradinha Olha a novinha que chegou, está dançando no salão Bacharada todo dia querendo passar a mão Ela sai de saia-tunca, traz a dança sem parar E a louquinha todo dia querendo liberar Ela rebola a balança e quebra as perninhas Está cheia de tesão, está ficando amoradinha Ela rebola, ela balança, ela quebra as perninhas Tá cheio de tesouro, tá ficando molhadinha Olha a novinha que chegou, está dançando no salão A charada tá doidinha, querendo passar a mão Ela sai de saia curta, tá dançando sem parar Tá louquinha, tá doidinha, tá querendo liberar Ela rebola, ela balança, ela quebra as perninhas Tá cheio de tesouro, tá ficando molhadinha Ela rebola, ela balança, ela quebra as perninhas Tá cheio de tesouro, tá ficando molhadinha Olha a novinha que chegou, está dançando no salão A charada tá doidinha, querendo passar a mão Ela sai de saia curta, tá dançando sem parar Ela louquinha, tá doidinha, querendo liberar Ela rebola, ela balança, ela quebra as perninhas Tá cheio de tesão, tá ficando amoladinha Ela rebola, ela balança, ela quebra as perninhas Tá cheio de tesão, tá ficando amoladinha A Samara traiu, a Nayara enganou Mas a fila andou, Viviane chegou A Samara traiu, a Nayara enganou Mas a fila andou, Viviane chegou Agora tome Samara, requebra a Nayara Tome Samara, requebra a Nayara Tome Samara, requebra a Nayara Viviane chegou, acabou o calor Agora tome Samara, requebra a Nayara Tome Samara, requebra a Nayara Tome Samara, requebra a Nayara Viviane chegou, acabou o calor Chega mais, casinete Deixa comigo, meu irmão A Samara traiu, a Nayara enganou Mas a fila andou, Viviane chegou A Samara traiu, a Nayara enganou Mas a fila andou, Viviane chegou Agora tome Samara, requebra a Nayara Tome Samara, requebra a Nayara Viviane, chegou e acabou o calor Agora tome Samara, requebra a Nayara Viviane chegou e acabou o calor Simbora, sucesso pra você meu brother Cuida de mim, preciso de alguém Que cuida de mim, e sou cansado De viver assim, e sou só Muito só, tão só Vem que eu preciso, você bem perto É o que eu preciso, do seu calor E o seu sorriso, seu amor Doce amor, amor Lembra-se atrás, saudade A solidão traz o tese Seu sorriso, seu amor É o meu remédio Cuida de mim, preciso de alguém Que cuida de mim, e sou cansado De viver assim, e sou só Muito só, tão só Vem que eu preciso, você bem perto É o que eu preciso, do seu calor E o seu sorriso, seu amor Você é amor, amor Lembra-se atrás, saudade A solidão traz o tese Seu sorriso, seu amor É o meu remédio Nego, tu, 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 forró Esses olhos vezes, me olha pra mim E sento sem rosto E me deixo assim Mas desses olhos verdes Que olha pra mim Amanhã tão distante E tão longe de mim Mas desses olhos verdes E tanto me atrai Me sinto contigo Me sinto contigo Criança de novo Menina demais Mas desses olhos verdes E tanto seduz Será que é só olhar Ou a minha liberdade Ou é minha cruz Esses olhos verdes Que olha pra mim No pé de seu rosto E me deixo assim Mas desses olhos verdes Que olha pra mim Amanhã tão distante E tão longe de mim Mas desses olhos verdes E tanto me atrai Me sinto contigo Criança de novo Menina demais Mas desses olhos verdes Que tanto seduz Será que é só olhar Ou a minha liberdade Ou a minha cruz Nego Nego Eu já não sei mais o que faço amor Pra conquistar você Venha correndo aqui no abraço amor Vem me dar prazer Eu já não sei mais o que faço amor Pra conquistar você Venha correndo aqui no abraço amor Venha me dar prazer Venha me dar prazer Venha me dar prazer E se eu não me quiser Eu vou sofrer Eu vou chorar Vou pra mesa do bar, eu vou beber, eu vou embriagar E se não me quiser, eu vou sofrer, eu vou chorar Vou pra mesa do bar, eu vou beber, eu vou embriagar Eu vou encher a cara, amor Pensando em você Já não sei o que passa, amor Pra te esquecer Eu vou encher a cara, amor Pensando em você Eu já não sei o que passa, amor Pra te esquecer E se não me quiser, eu vou sofrer, eu vou chorar Vou pra mesa do bar, eu vou beber, eu vou embriagar E se não me quiser, eu vou sofrer, eu vou chorar Vou pra mesa do bar, eu vou beber, eu vou embriagar Eu já não sei o que passa, amor Venha me dá prazer Venha me dá prazer E se não me quiser, eu vou sofrer, eu vou chorar Vou pra mesa do bar, eu vou beber, eu vou embriagar Eu vou encher a cara, eu vou embriagar Eu vou encher a cara, amor Pensando em você Já não sei o que passa, amor Já não sei o que passa, amor Já não sei o que passa, amor Pra te esquecer E se não me quiser, eu vou sofrer, eu vou chorar Vou pra mesa do bar, eu vou beber, eu vou embriagar E se não me quiser, eu vou sofrer, eu vou chorar Vou pra mesa do bar, eu vou beber, eu vou embriagar Quem é o dono dos teus olhos? Quem é? Quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Sei que é de mim que você gosta Mexe com seus sentimentos Pago no seu coração Essa é uma noite de prazer Eu quero provar pra você Que eu sou sua paixão Quem é o dono dos teus olhos? Quem é? Quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Sei que ele não te ama Só quer te levar pra cama Só pra lhe ter um pouquinho Sei que é de mim que você gosta Mexe com seus sentimentos Pago no seu coração Essa é uma noite de prazer Que eu quero provar pra você Que eu sou sua paixão Coração não bate, apanha, dói Me destrói Sou querendo embora Eu tô doido É ser meu quarto Eu sou Mostra-se embora Não vai embora amor Não faz assim Se não vou conseguir Viver sem o seu amor Será que é outro alguém Que você conheceu Alguma coisa tem Bezes nos olhos seus Você não pode me deixar Dessa maneira Meu coração te amou A vida inteira Coração não bate, apanha, dói Me destrói Estou querendo Corro Eu tô doido É ser meu quarto Zói Coração não bate, apanha, dói Me destrói Estou querendo Corro Eu tô doido É ser meu quarto Zói Coração não bate, apanha, dói Me destrói Estou querendo Corro Eu tô doido Desce nos quatro Zói Coração não bate, apanha, dói Me destrói Estou querendo Corro Eu tô doido Desce nos quatro Zói Não vai embora amor Não faz assim Se não vou conseguir Viver sem o seu amor Será que é outro alguém Que você conheceu Alguma coisa tem Viver sem os olhos Seus Você não pode Me deixar Dessa maneira Meu coração Te amou A vida inteira Coração não bate, apanha, dói Estrói Estou querendo Corro Eu tô doido É ser meu quarto Zói Coração não bate, apanha, dói Estrói Estou querendo Corro Eu tô doido Desce nos quatro Zói Música 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 Eu não esqueço Da primeira vez que eu te vi Olhei nos seus olhos Uma louca paixão eu senti Você sorriu pra mim O meu corpo a todo arrepiou Você fez falar Que menina, mulher, masia Que Deus me mandou Agora sonho De um dia contigo casar E no castelo De amor vou com você morar E é de flores Façarei rico com muitas belezas Quero ser seu bispo apaixonado Eu quero te dar o meu mundo, meu nome Nos seus braços mais felizes dos anos Um avião de beijos Eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Um avião de beijos Um avião de beijos Um avião de beijos Um avião de beijos Que não vai terminar Que não cansa Um avião de beijos De amor vou com você morar Um avião de beijos Um avião de beijos Um avião de beijos Um avião de beijos Eu vou te levar Um avião de beijos Um avião de beijos Eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Uma viaja de amor Que não vai terminar Música